Eu sou o sorriso sincero. Eu sou o sorriso sincero. Sou o medo na solidão. Sou o medo na solidão. Eu sou a dúvida sussurrada. Sou a dúvida sussurrada. E a resposta encontrada. E a resposta encontrada. Sou a saída e a chegada. Sou a saída e a chegada. Na mesma estrada. Na mesma estrada. Sou a luz na escuridão. Sou a luz na escuridão. A ternura no coração. A ternura no coração. Sou o sorriso da criança. Sou o sorriso da criança. Eu sou. Eu sou. A própria esperança. A própria esperança. Fique em casa. Juntos por todos. Por todos. Fique em casa. Fique em casa. Juntos por todos. Fiquem em casa. Juntos. Por todos. Fiquem em casa. Juntos. Por todos.